política. Eu fiquei muito feliz com a renovação do mandato de Vivaldo Costa como deputado estadual. Não é só pela sua história não, Vivaldo já foi tudo nesse estado, mas é pela decência com que Vivaldo faz política. É um quadro que a gente precisa manter e eu julgo Vivaldo a maior liderança em contexto de Caicó. E eu conversei com Vivaldo, perguntei quais seriam as pretensões do grupo político dele lá. Ele me desenhou um quadro e há duas opções e diante dessas duas opções nós ficamos de termos uma nova conversa. Eu quero dizer que para mim seria uma honra muito grande e para o partido também, da mesma forma, ter o grupo de Vivaldo dentro do PSDB. Sem dúvida nenhuma nós teríamos um incremento não só de força política, mas de qualidade da política no estado do Rio Grande do Norte. Vivaldo representa isso, estou dizendo, pela sua história, pela sua vida, pela decência de como ele faz política e como ele cumpre os compromissos dele.